Bom dia pessoal do canal da Eletrônica 4K, CSR Eletrônica e DRAZ TV. Estou falando o nome dos três canais, que esses três canais aqui são nossos, né? Então a gente está postando aí vídeos na área de tecnologia, geralmente sobre televisores, LCD, LED e plasma. E a gente vai estar efetuando um serviço hoje nesse televisor da marca Sony, que está com a película toda queimada. Conforme vocês podem ver que a imagem está bem ruim, porque a película está toda queimada. Vou estar desligando ela da energia para vocês verem o estado que se encontra essa película. Deixa eu botar uma claridade aqui que vocês vão estar visualizando. Olha o estado dessa película aqui, muito queimada, toda enrugada, parece uma lixa. Então a gente vai estar efetuando a troca dessa película e vai estar recuperando esse televisor para o cliente. Lembrando o pessoal aí que não é inscrito no canal, a estar se inscrevendo, colocando o like positivo, para estar ajudando o nosso trabalho aí a estar cada vez sendo mais divulgado pelo YouTube, para estar ajudando outras pessoas aí que têm esses problemas aí de película, né? De parte de defeitos em TV também, que a gente compartilha aí nos canais, ok? Aqui eu vou estar finalizando, vou estar fazendo o procedimento todo e voltando com o televisor já pronto, com a película trocada, mostrando como que fica um vídeo pequeno, como que é antes e como que fica depois. Quem tiver interesse em estar efetuando o serviço, que sendo do Rio Grande do Sul, a gente está localizado bem próximo à capital Porto Alegre, na cidade de Guaíba, 40 quilômetros de Porto Alegre. É uma área bem próxima da capital, uma cidade vizinha. Então a gente está localizado em Guaíba e o nosso telefone de contato direto, quem tiver interesse em estar efetuando esse procedimento, esse serviço, é o 999, 410, 291. O prefixo nosso aqui é área 51. Aqui já foi efetuada a troca, então, né? Vou estar mostrando esse serviço já pronto, né? Veja que no início era toda enrugada a tela, né? Toda mal, imagem ruim, agora a imagem normalizou. Aqui eu botei uma coisinha na frente do logotipo ali, devido a direitos autorais e deixar sem som. Mas pode ver que o televisor está funcionando perfeitamente, normal. Está desligando ele para vocês verem a tela agora, né? O brilho que é normal, ficou nova, direitinha. Show de bola, né? Muito bem feito aí o nosso serviço. Vamos estar ligando aqui para vocês estarem vendo. Aqui o serviço ficou, luz vermelha. Vou apertar aqui a teclinha de power, passa para verde. Vem o logo da Sony. E vem a imagem normalmente. Ok, pessoal? Devido a direitos autorais, não vou estar mostrando muito. Então, seria isso aí para... Se tiver interesse em estar trocando película, entre em contato conosco aí. Tem o telefone no início do vídeo aí, nosso, para contato direto aí. Esse número tem o Ates. Pode estar entrando em contato pelo Ates também. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.